Olá pessoal, já faz tempo que os jogos de computadores deixaram de ser uma diversão de nerds. Hoje em dia todo mundo gosta de jogá-los e grandes quantias de dinheiro são investidas em sua produção. Os desenvolvedores dos jogos usam as tecnologias mais modernas, convidam atores famosos e os melhores roteiristas e compositores para criar um produto realmente de alta qualidade. Afinal, a concorrência no mercado é muito grande e é preciso lutar para conquistar o consumidor. Mas alguns jogos são tão esperados que são amados antes mesmo do lançamento oficial. É sobre eles que falaremos no vídeo de hoje. Vamos lá! GTA VI É bem provável que possamos chamar o Grand Theft Auto de um dos jogos mais populares dos últimos anos, sem medo de errar. O primeiro jogo da série foi lançado em 1997 e desde então o interesse por ele não diminuiu nem um pouco. Temos certeza que todos sabem, sem precisar explicação, exatamente o que acontece no Grand Theft Auto. O jogador age como um criminoso, realiza várias tarefas e missões, sendo promovido gradualmente na sua carreira do mundo do crime. What's up, homie, huh? Uma das coisas que destaca a série Grand Theft Auto dos outros jogos é o grau de liberdade dado ao jogador. Ao contrário da maioria dos jogos do gênero de ação, que são um conjunto sequencial de níveis com passagem linear, no GTA o jogador pode escolher quais tarefas executar e em que sequência, ou seja, é praticamente como na vida real. O Grand Theft Auto V foi lançado em 2013 e causou um verdadeiro furor. Ele não foi só o jogo mais caro da história em termos de desenvolvimento e publicidade, como também se transformou em um dos mais populares. Em 2018, suas vendas totais em todas as plataformas ultrapassaram os 95 milhões de cópias, perdendo apenas para o Tetris e o Minecraft. É claro que depois de tanto sucesso, todos ficaram à espera de uma continuação. A única coisa que se sabe com certeza é que o jogo está sendo desenvolvido. Quaisquer outros detalhes são apenas rumores. Por exemplo, algumas fontes afirmam que o título provisório do GTA VI é Project Americas. O jogo supostamente terá dois mapas grandes separados por uma longa tela de carregamento. Dizem que o GTA VI não será lançado antes de 2021. É possível que tenha uma protagonista do sexo feminino, uma ideia que foi discutida na quinta parte, mas que acabou sendo abandonada. Pessoas próximas ao projeto dizem que a ação do GTA VI praticamente não vai acontecer no mundo moderno. E se você acredita em rumores, parece que o Grand Theft Auto VI poderá ser jogado em ambos os lados da lei. Ou seja, o jogador poderá ser tanto um policial quanto um criminoso. Quais os rumores são verdadeiros? Descobriremos em breve. Cyberpunk 2077 O jogo Cyberpunk 2077 é uma sequência direta, não, não de outro jogo de computador, e sim de um jogo de RPG, cuja primeira versão, o Cyberpunk 2013, foi publicada em 1988. Em 2012, o estúdio polonês CD Projekt Red, conhecido por muitos pelos jogos The Witcher, anunciou a adaptação do jogo de tabuleiro para o mundo virtual. As ações do jogo acontecerão na grande cidade de Night City, na Califórnia. O jogador poderá jogar com um dos três personagens oferecidos, e se desejar, poderá alterar a aparência e o gênero de seu personagem. Após o sucesso do terceiro The Witcher, as pessoas realmente estão esperando muito do jogo. Sabe-se que o estúdio está se preparando para demonstrar o Cyberpunk 2077, na exposição E3 2019, que acontecerá em junho. É possível que nesse dia a data de lançamento seja anunciada. Star Wars Jedi Fallen Order O universo de guerra nas estrelas é realmente surpreendente, e parece que conseguiu capturar todas as esferas da vida humana, não deixando de fora nem mesmo os jogos de computador. Star Wars Jedi Fallen Order Acontece logo após os eventos de Star Wars Episódio 3 A Vingança do Sith. Depois que a Ordem 66 foi anunciada pelo Imperador Palpatine, a maioria dos Jedi foram mortos, e o personagem principal do jogo, um jovem padawan chamado Cal Kestis, foi forçado a fugir e se esconder para salvar sua vida. Para garantir a criação de um produto de alta qualidade em todos os sentidos, os desenvolvedores do jogo colaboraram com a Disney e a Lucasfilm, criando novos personagens de lugares e até mesmo planetas inteiros. O jogo será lançado no dia 15 de novembro de 2019, um mês e alguns dias antes do lançamento do filme Star Wars Episódio IX A Ascensão Skywalker. The Elder Scrolls VI O anúncio oficial do jogo The Elder Scrolls VI foi feito em 10 de junho de 2018. Neste mesmo dia, o primeiro teaser trailer já foi lançado. Todd Howard, o diretor do estúdio, disse que o jogo está em fase inicial de produção, e seu lançamento está planejado para meados de 2024. Não há praticamente outros detalhes sobre o jogo. A companhia Bethesda ainda não revelou nem o nome inteiro do jogo, nem o nome da província em que o novo jogo acontecerá. Obviamente, os desenvolvedores já aprovaram alguns detalhes. Dizem que algumas dicas podem ser vistas no teaser, mas outras só estão ali para confundir os fãs. Ou seja, muitos enigmas. Mas uma coisa é certa, algo grandioso está por vir. Stalker II A série de jogos Stalker, cujo primeiro volume foi lançado em 2007, se destaca por sua atmosfera especial. A zona de exclusão perto de uma usina nuclear de Chernobyl, anomalias, mutantes, processos biológicos alterados. Obviamente, o lançamento de Stalker II era só uma questão de tempo, mas logo ficou claro que esse jogo seria muito maior do que parecia à primeira vista. Inicialmente, o jogo foi anunciado no dia 13 de agosto de 2010 e o lançamento planejado para 2012. Mas, em dezembro de 2011, o trabalho no projeto foi interrompido e a equipe de desenvolvimento foi desfeita. O anúncio da retomada do desenvolvimento do jogo foi feito no dia 15 de maio de 2018. E parece que desta vez os fãs têm mais chances de ver o lançamento acontecer de verdade. Em qualquer caso, isso é o que os desenvolvedores sugerem. Por exemplo, em março de 2019, o site do jogo foi atualizado. Em vez de um esboço com o nome do jogo, apareceu uma arte e uma misteriosa composição musical, além de vários links. Death Stranding O projeto completamente novo do famoso designer de games japonês, Hideo Kojima, chamou a atenção assim que foi anunciado em 2016. Death Stranding é um jogo de ação, de mundo aberto, que pode ser jogado por vários jogadores, mas será diferente do que os jogadores estão acostumados. Por exemplo, no caso da morte do personagem principal, a ação do jogo não retorna ao ponto onde foi salvo da última vez, como em muitos outros jogos. Em vez disso, o personagem vai para uma espécie de purgatório, um mundo de cabeça para baixo e submerso em água. O jogador pode explorar esse espaço em primeira pessoa, coletando vários itens. Quando o personagem retorna da vida após a morte para o mundo dos vivos, o mundo muda de acordo com a sua morte. Você já viu algo assim em algum lugar? Embora Kojima tenha admitido que o desenvolvimento do Death Stranding está um pouco atrasado, isso só desperta mais o interesse do público. E todas as notícias relacionadas ao jogo só contribuem para isso. Por exemplo, o Norman Reedus, que interpreta o personagem principal Sam, disse que os jogadores vão chorar durante o jogo. Assassin's Creed Kingdom Algumas pessoas reclamam da ganância da empresa francesa Ubisoft e dos erros em seus jogos, mas isso não os torna menos populares. A franquia Assassin's Creed é um belo exemplo disso. O primeiro jogo da série foi lançado em 2007, enquanto o último Assassin's Creed Odyssey em 2018. E o interesse dos fãs pela série não para de crescer. De acordo com um relatório publicado pela Ubisoft em setembro de 2016, as vendas acumuladas dos jogos da série Assassin's Creed totalizam mais de 100 milhões de cópias. Nem mesmo a adaptação cinematográfica com Fastbender não prejudicou as vendas. Todo mundo fica ansioso para o lançamento de cada nova parte e fica se perguntando em que época histórica o jogo terá lugar. Logo depois do lançamento de Assassin's Creed Odyssey, os fãs imediatamente começaram a construir várias teorias. Será a China antiga ou a Segunda Guerra Mundial? A controvérsia durou por algum tempo até que um inesperado ovo de Páscoa foi encontrado no jogo The Division 2, também lançado pela Ubisoft. Em um pôster dentro do jogo, é possível ver um guerreiro vestido com roupas das cores características de Assassin's Creed. E embora o personagem desconhecido não tenha um capuz ou uma lâmina escondida, ele tem algo redondo em suas mãos. Algo muito semelhante à Maçã do Éden, um dos artefatos mencionados nos jogos da franquia Assassin's Creed. Além disso, o cartaz tem a inscrição Valhalla. Será que isso significa que a próxima parte do Assassin's Creed será dedicada aos vikings? Provavelmente sim. The Last of Us Part 2 The Last of Us foi lançado exclusivamente para o console PlayStation 3 em 2013. O tema do pós-apocalipse sempre foi e continua sendo algo muito popular, e por isso o jogo recebeu excelentes críticas e muitos prêmios de jogo do ano de várias publicações. Neil Druckmann para The Last of Us. Acrescente a isso um tremendo sucesso comercial. Na primeira semana de vendas, mais de 1,3 milhões de cópias do jogo foram vendidas, e em abril de 2018 as vendas acumuladas de todas as edições do jogo ultrapassaram os 17 milhões de cópias. Ou seja, tudo indicava que uma continuação certamente seria lançada. Durante um longo tempo após o lançamento da parte original do jogo, não era certo se o estúdio estava preparando uma segunda parte. Mas em 3 de dezembro de 2016, um anúncio oficial foi feito durante o evento PlayStation Experience. Hoje em dia se sabe que a ação da segunda parte se desdobra 5 anos depois dos acontecimentos do jogo original. Os jogadores verão uma história completamente diferente, centrada em torno do ódio e da vingança. O personagem principal da segunda parte não será mais o Joel, e sim a Ellie. A segunda parte é diferente da primeira não só na temática, mas também no processo de jogo modificado e aperfeiçoado. The Last of Us 2 apostará ainda mais em stealth do que no primeiro. Por exemplo, a heroína será capaz de se esconder na grama, nos arbustos, nas fendas entre as casas, debaixo dos carros e assim por diante. No entanto, dependendo de vários fatores, os inimigos ainda poderão notá-la. A inteligência artificial deles os ajudará nisso, ou seja, será muito interessante. E apesar da data de lançamento ainda ser desconhecida, The Last of Us Part 2 já recebeu vários prêmios como o jogo mais esperado. Half-Life 3 É claro que quando se trata dos jogos mais esperados, é simplesmente impossível não falar de Half-Life 3. A segunda parte deste lendário jogo saiu em 2004, e desde então os fãs da série têm esperado pela sua continuação. Isso não é nada surpreendente, afinal o Half-Life 2 recebeu as melhores pontuações em várias publicações importantes do ramo. Além disso, o jogo reuniu muitos prêmios e mais de 45 títulos de jogo do ano 2004. De acordo com dados de 2008, Half-Life 2 vendeu mais de 6,5 milhões de cópias, isso sem contar as vendas através do serviço Steam. Não se pode negar que esses indicadores dizem muito. Tudo isso simplesmente obrigaria os criadores a lançar uma sequência completa do jogo, mas os fãs não receberam nada de especial, só pequenas adições. Ou seja, o último jogo da franquia Half-Life da companhia Valve saiu no dia 10 de outubro de 2007, e depois disso, silêncio total. Nenhuma continuação foi lançada e a história do físico teórico Gordon Freeman foi interrompida. E para a surpresa dos fãs do jogo, a Valve permaneceu em silêncio por muitos anos. Ou seja, acredita-se que haverá uma continuação, mas quando será lançada e se essa informação é confiável, ninguém sabe. Até hoje, os fãs de Half-Life esperam e criam várias teorias da conspiração. Alguns até decidiram tomar as coisas em suas próprias mãos. Os desenvolvedores do estúdio indie Keep Away From Fire decidiram não se limitar às suas esperanças e começaram a fazer sua própria versão de Half-Life 3. Ela se chama Boreal Alif. Os eventos ocorrerão principalmente na Antártica, no navio de pesquisa Borei. A carta aberta de Mark Leglaw, o ex-roteirista das partes anteriores, foi tomada como base para o enredo. Na carta, ele delineou de maneira geral o conteúdo do rascunho do roteiro do terceiro episódio. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.